Cachaça, noite É... Eu perdi aquela mina que eu amava Amor, você se foi Até hoje eu te amo Não dá pra esquecer os momentos que nós viveu Me lembro de nós dois Na cama transando O tempo foi passando e a gente se perdeu Parei pra repetir Que o problema tava em mim Nego louco, vagabundo Gosta de coitinho Sentado no sofá Bebendo e fumando Pra amenizar O que tá matando E no celular Outra gata me ligando Mas é você que tava nos meus planos Que a vida é louca, todos sabem Nota de passagem Sempre tem tempo porque a vida é uma viagem E as bancada que eu já dei Que essa bebê vai saber Será que ainda tempo de exo Que a vida é louca, todos sabem Nota de passagem Sem perder tempo porque a vida é uma viagem E as bancada que eu já dei Que essa bebê vai saber Será que ainda tempo de resolver Muita fita pra dizer Várias coisas pra falar De um tempo pra cá Só motivo pra se alegrar Que eu tô bem, tô firmão Graças a Deus e meu corre Que sempre foi mais forte Quando faziam deboche Faz meu ideal Nunca foi agradar o lofote Porque roxinho bonito Também nunca foi meu forte Mas ela gostou E eu acho que o seu motivo É preto na pegada E saber te arrancar um sorriso Eu vacilei, sei disso Eu amo e nem sei disso Eu vacilei Que a vida é louca, todos sabem Nota de passagem Sem perder tempo porque a vida é uma viagem E as bancada que eu já dei Que essa bebê vai saber Será que ainda tempo de exo Que a vida é louca, todos sabem Nota de passagem Sem perder tempo porque a vida é uma viagem E as bancada que eu já dei Que essa bebê vai saber Será que ainda tempo de resolver Caio Mix Manda Pega 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 Obrigado.